Você viu aí que eu fiz algumas postagens sobre o orgulho, eu vou falar depois sobre esse sentimento que ele está ligado ao nosso ego, ele é um mecanismo de defesa do nosso ego que afasta as pessoas, que nos afasta da nossa essência e acaba fazendo a gente ser quem a gente não é de fato, quem a gente é no nosso coração então esse é um dos pecados capitais, a gente vai falar um pouquinho mais como lidar com esse sentimento A pessoa que é orgulhosa, ela se esconde dentro de uma armadura forte aparenta ser uma pessoa forte, uma pessoa dura, mas na realidade ela sofre por dentro porque ela não expõe o seu sentimento, ela não quer se parecer uma pessoa vulnerável ela quer ser forte, e aí por causa disso ela não se permite, ela não pede perdão ela não reconhece os seus erros e ainda bota a culpa em você, ela vai falar que para você se sentir bem você não precisa fazer isso machucando os outros e vai se colocar em uma posição de vítima e se você tentar entender o que é, ela não vai falar e é dessa forma, e se esconde atrás de uma pessoa que ela não é agora quando a pessoa orgulhosa se permite conectar com a sua essência e ser ela mesmo ela é uma pessoa linda, ela muda até de feição a face dela muda, o tom de voz muda, ela deixa de ser aquela casca grossa e passa a ser uma pessoa que é amor ela passa a ser uma pessoa de um coração incrível uma pessoa que tem um amor para ajudar as pessoas e ela, e ela permite se expor, ela permite, ela fala perdão ela permite, ela fala perdão